Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Contato para shows 719-9917-7423 Dínamos entretenimento No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Naquele sofázinho de dois lugares Titerê Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu tá treinada Faz um movimento pra instigar os quebrada Tira tua brava aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa bução Bate a bunda, bate na disputa da potranca Vai jogando essa bução Bate a bunda, bate na disputa da potranca É longe sobrando, meu irmão Titerê Vai jogando Vai sentando Vai jogando Vai jogando E vai sentando E vai jogando Vai jogando E vai sentando E vai jogando E vai sentando Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu tá treinada Faz um movimento Vai jogando Vai jogando Vai jogando E vai jogando E vai jogando Vai sentando E vai jogando Vai sentando E vai jogando E vai jogando Vai jogando E vai jogando Enchendo Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me contei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me contei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas A que eu não faço com você O oferecimento da melhor e maior loja de recarga De Rio Real e região André Recargas Alô meu parceiro e manda aquele abraço, ué! Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me contei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me contei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas A que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, 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 Jennifer Não é minha namorada Eu me contei ela no Tinder Que não é minha namorada Mas poderia ser Entretenimento Diterê Diterê Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas trava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não era de tirar seu batom Desça comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Desça comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Coisa boa Coisa boa Simbora A taça não era de tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Que delícia Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Eu rodo becos e vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E um passe é o pai dela Só porque sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu rodo becos e vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E um passe é o pai dela Só porque sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vamos brincar de amar somente eu e você Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu não joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O vice, né? Mas eu não troquei Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu não joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu não troquei Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu poço Só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pela rede social que o casal é bom de foto Ai, ai, ai E cada legendinha apaixonada vai me enganar em que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara aqui na hora H Ele vai direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G Eu já fui e voltei de azei Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo Só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo Só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Vem no salinho de papai, vem Contato para shows 719-9917-7423 Dinamos entretenimento Olha, tô vendo pela rede social que o casal é bom de foto Ai, ai, ai E cada legendinha apaixonada vai me enganar E que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com cara aqui na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Agora que ele chegou no ponto G Eu já fui e voltei de azei Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo Só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo Só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Chirte-me 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 Caça, briga boa e adora Faça raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de caça É, eu não sou de retocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de picaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a velha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Coisa boa Arrocha e mexe Arrocha e mexe Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retocar É, eu não sou de retocar Arrocha e mexe Arrocha e mexe No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Vamos, simão Que delícia, hein Chiririrí Chiririrí Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E esta raça Justifica a cobrança Posso sinal? Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Contato para shows 719-9917 7, 74, 23, dinamos entretenimento Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu piscete quase morre no coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, pepe, gosto mais de você do que de mim Do que de mim? Antes de você eu era dundão, gatidão Minha princesa mudou minha cabeça Só me frustrecer, bota fé no que eu vou dizer Bebê, gosto mais de você do que de mim Bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o meu amor eternamente Vamos embora! O próximo, amigos, é o OCD do Estourado Contato para shows 719-9917-7423 Dinamos entretenimento Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o meu amor eternamente Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída Num menu já tá na tela, é só apertar o verde que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida Da melhor forma que tem Pra ver, se conspiração em onde tá Ela vem com um empurrãozinho que fala Ai, ai, ai Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Me vê, uma dose pra mudar minha vida Da melhor forma que tem Pra ver, um pra ver, um pra ver Se conspiração em onde pra ela vem Um empurrãozinho que fala Ai, 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 ai Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não tô que em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijou, pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca todo dia Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Um beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado seja com onde for Tudo que você sente ao mim ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Você é o nosso 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor perde vez Quanto amor sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado seja com onde for Ao meu lado seja com onde for Tudo que você sente ao mim ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é o nosso 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor perde vez Quanto amor sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é o nosso 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz O mesmo é amar e ser feliz Titele 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 Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta É que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Titele 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 Pimba